Bom, galera, a gente tá indo pra Auschwitz Birkenau, que é o campo de concentração. Ele foi inspirado nesse campo de concentração, nessa história, que eu escrevi Armas de Paz. Uma música que a gente vai tentar gravar lá. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar gravar. Talvez não dentro do campo, mas próximo ao campo. A gente tá ensaiando aqui porque a gente tá fazendo a nova versão. Né, bebê? Uma versão 6x8. A música não é 6x8. Mas aí o André deu a ideia de fazer 6x8. Vou ensaiar? Direto, fazer uma boa direto ali, beleza? Quanto existir um lugar... Descansou, certo? E só um compacinho de voar. De novo começo. Um, dois, três, de novo. 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 Estava ali, também, 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 Sentiu o frio e a dor dos seus irmãos. Sentiu saudades dos seus irmãos. Sentiu saudades dos seus irmãos. Também pediu ao pai que terminasse todo mal. Um, dois, três, de novo. Um, dois, três, de novo. Sentiu saudades dos seus irmãos. Osso, dos 5. Beleza Isso aí Foi? Fechou Pra quem não sabe galera Aqui É a foto deste lugar Portão de Auschwitz É o background do Da capa da música Armas de Paz A última está o fundo da capa do single Armas de Paz Tudo que você já assistiu Filme de segunda guerra É o menino do pijama listrado né A vida é bela É a lista de Schindler Muitos deles tratavam Auschwitz Esses eram os barracões né Onde as pessoas dormiam provavelmente E essas guaritas eram as guardas Tamanho disso cara Tamanho disso cara Eles pintaram o campo de concentração Aqui a gente chama de campo de humor Auschwitz-Berchenau Aqui no carro Fiquei entregaram Um caderno com muita manutenção Tando aqui em frente à Auschwitz-Berchenau Que é o Nautilus 2 O cara está com toda a perna em maestria Um vagãozinho de gado Que é fechado. Só tinha uma janelinha Eles colocavam um balde vizinho para o pessoal fazer xixi e cocô lá dentro e deixava lá, viajava 2, 3, 4 dias às vezes porque teve gente que veio de longe para cá, eles iam dominando o país e pegando o pessoal e mandando para cá e parava ali, velho, criança ou quem tinha deficiência conseguia trabalhar, vai para a direita e quem vai para a esquerda tem uma função, até morrer trabalhando A sensação que eu tenho é mentira, é filme É, parece real né? Não, parece não, zero real Quando os alemães viram também que eles estavam perdendo a guerra e a a Milaterra estava chegando, a Rússia estava chegando para cá e eles começaram a destruir tirava a galera, explodia para eliminar a prova Teve gente que quando abriu o campo veio para cá e ficou e saiu vivo Nem todo mundo morria, porque no geral quem se dava bem era quem favorecia, trabalhava bem conseguia e meio que fazia, trocava favores assim Não que os judeus, os próprios judeus batiam nos outros judeus, por exemplo, eram os Para sobrevivência Os cães de guarda dos, é para sobreviver, então eles queriam sobreviver e para a sobrevivência eles tinham que bater nos judeus, fazer serviço para os soldados né, tem até muitos casos assim de mulheres que eram, acabavam sendo serviçais dos soldados, até eram abusadas né, assim, sexualmente pelos soldados, mas se sujeitavam a isso para poder viver, é, lavavam roupa dos soldados, ah, o fulano quis fugir, esse aqui quis fugir, então deduravam os judeus, os próprios judeus né, então meio que muita gente que sobreviveu, sobreviveu à custa de entregar aos outros né, mas nem todos fizeram isso, muitos sobreviveram porque assim, apanharam muito, trabalharam muito, mas conseguiram, o corpo resistiu mais do que os outros e continuaram né, mas no geral a maioria, a grande maioria morria cedo. E qual era o critério? Nenhum, a raiva mesmo né, não tinha critério, é porque, não sei cara, é muito louco isso porque, foi criada uma cultura né, por causa da mídia, por isso que a mídia é muito forte né, o Goebbels né, que era o chefe de comunicação do nazismo Hitler né, ele era muito inteligente, então ele, tem até uma frase dele, uma mentira contada mil vezes se torna verdade né, então é dele essa frase, então ele criava uma propaganda de televisão na época, falando que os judeus não eram bons, os judeus, eles eram, eles queriam o mal da Europa, porque os judeus sempre foram muito ricos né, então eles, eles eram um povo assim, não gostavam muito não, mas para criar essa cultura de ódio foi toda a propaganda, todo o tempo era aqui, essas valetas, eu não sei, não dá para saber mas, era um esgoto das casas né, e assim, o cara estava andando aqui, não andou mais rápido, como pediram, tiro na cabeça e joga na vala, depois vem alguém e pega, e aí, até isso era um lance, muitos judeus, que eram os carregadores, os carregadores viviam mais, porque morriam, tinha um corpo jogado no chão, eles iam lá e pegavam, levavam uma carriola, levavam para o crematório, a câmara de gás, a câmara de gás tirava a roupa, tirava a roupa e entrava, todo mundo junto, aí não era banho, tinha chuveiro, tinha o chuveirinho, mas só que era o gás que eles soltavam, na câmara de gás, eles traziam, abriam uma gaveta assim, colocava uma pessoa, empurrava, depois puxava só as cinzas né, rapidão, temperatura bizarra rio, sei lá, quantos gravos, isso mesmo, aqui ó, tá vindo aqui ó, como os tanques, aqui que eles jogavam os cinzas né, é o forno né, é, aqui era o forno, a ruína, quando eles viram a galera chegar, explodiram, saiu o planheiro, ainda ficou, criança né, minha mãe, que bizarro. Neste lugar, este é o lugar onde os nazistas exterminaram um milhão e meio de homens e mulheres e criaturas de, das mais, a maior parte judias de vários países da Europa. São para sempre, para toda a humanidade, um grito de desespero. A Auschwitz nasceu em 40, a construção começou, em 1940 foi até 45. Cinco anos. A princípio, talvez, como prisioneiros mais seletos assim, depois o exterminio em massa né. Depois foi meio no sedão. Imagina, não tinha como sair cara, não tinha como fugir né. Todas as guaritas ó, as mais altas lá, nos fundos né, nos finais da cerca. E guarda, todos os lugares que tinha guarda. Aí as pessoas que sobreviveram né, falam que cara, aí por isso que elas falam, a gente deixou, achou em um momento que Deus não existia. Porque, olha o tamanho disso aqui, Deus não tá vendo isso? Aí, gente morrendo todo o tempo, passando gente caída. Acho que com o tempo as pessoas também já nem sensibilizam mais. Por isso que muitos falam né, que perderam a razão de viver. Pra que viver né? Aqueles que foram resgatados né, depois, muito magos já, o corpo já quase sem força. E ao mesmo tempo, cara, pra que? Vou viver pra que? Aí muita gente não conseguiu se achar de novo né. Aí voltou pra casa, e a família? Não tinha, não tinha mais ninguém. Aí voltou pra cidade dela, a cidade destruída. A casa que ela morava, se não destruída, vazia. Tem gente que até hoje não sabe onde o pai e a mãe morreu. Procurou, mas não sabe, não sabe, pode ter morrido aqui, pode ter morrido na rua, não sabe onde o corpo tá.